Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A CIDADE NO BRASIL